Gente, esse contato é dessas peças maravilhosas. Os tamanhos vão até 44, 79. Quantas peças no atacado? Seis peças variadas, tá? Esses preços. Olha que blazer linda. Assim, tudo tecido bom, tecido nobre, né? E os cortes das peças, os acabamentos também. Bem bacana, bem diferenciados. Esse aqui é R$ 92,90. Esse é R$ 82,90. Esse azulzinho é R$ 79,90. Estampadinho, R$ 82,90. Esse azulzinho tubo, R$ 72,90. Aí vão até o R$ 44,90, como ela falou. R$ 89,90 esse onça. A saia R$ 54,90. A blusa R$ 49,90. Esse vestidinho R$ 89,90. Ferrugem. R$ 36,90 a blusinha preta. Os vestidinhos aí na faixa de R$ 80,90. Na frente tem uma loja chamada Pitaia Flor. Moda Pitaia Underline Flor. É o Instagram com essas peças. Olha lá, está virando essa loja. E as peças aqui num precinho bem bacana. R$ 39,90 a saia. R$ 39,90. R$ 49,90. Vamos lá, tá? Veludo Cotelê. Até qual numeração vão as peças? R$ 44,00. E o macacão está quanto? R$ 50,90. Deixa eu dito, R$ 39,90. No Instagram tem o telefone de vocês? Tem? Tem. Instagram. Obrigada. Shopping Total Brás. Olha, R$ 75,00. A faixa de preço é R$ 75,00. Esse macacão é R$ 75,00. Aí tem o de R$ 80,00, tá? Aí vai mudando os valores. Esse aqui está quanto? Pode segurar. R$ 65,00. Esse? R$ 65,00 a viscolaicra, né? Isso. E os tamanhos? Tem R$ 60,00. Até o R$ 44,00, né? Até o R$ 42,00. Até o R$ 42,00. Esse macacão lindo aqui tem de várias cores? Sim. Tem nessa cor e não tem. Olha só as ararara dela. Olha só as ararara dela. Então o mais caro seria R$ 80,00. R$ 70,00 ou R$ 80,00. R$ 85,00. Posso mostrar a você? Posso mostrar o seu modelito? Esse está quanto dela? R$ 75,00. R$ 75,00. Olha que lindo. Que linda. Que linda a modelo e que lindo o macacão. R$ 75,00. Ele é viscolaicra? Suede? Viscolaicra. Muito legal. Está linda. Obrigada. Gente, tour no shopping. Total Brás. R$ 75,00 ou R$ 75,00. Olha o macacão, que lindo Fluid, R$ 80 Vou passar R$ 80 desses macacões de fluid Catãozinho Vestem até R$ 42 Shopping Total Brás Maravilhosos As peças aqui É mais caro, é praticamente R$ 80 Se aumentar, é pouca coisa Mas aí tem umas peças Aqui em Viscolaicra Que estão em oferta Esses vestidos Essas daqui são as ofertas Aí os modelos Olha, tacado R$ 15 Umas blusas Esse daqui está R$ 70 Esse preto, que é malha Viscolaicra E os outros que é Fluid Na faixa de R$ 80 R$ 80 e pouquinhos Tá bom Aqui tem JVR Moda plus size em jeans Tamanho 46 ao 52 Várias peças aqui Do 46 ao 52 Fabricação própria Olha, todos vão do 46 ao 52 G1 e G4 G1 e G4 A jardineira Quanto está a jardineira? 60 no atacado Oi? 60 no atacado E a faixa de preço dos vestidos? 50 e 55 Obrigada 50 e 55 no atacado Os vestidos A partir de quanto Essas peças? 65 Tá, tanto as saias Quanto a calça E os vestidos E os tamanhos? PMG Olha esta saia PMG Ai, que linda Posso mostrar você? Pode Olha, que linda Modelo E essa calça Tá quanto? 65 A blusinha? 30 Deixa eu ver o cartãozinho E esses vestidinhos De alcinha? Esses estão 65 65 Tem outras estampas Tamanho que é o G1 Faz correio também? A partir de 12 peças 12 peças Ai, caramba Segura um pouquinho pra mim Que eu não tô conseguindo focar Daí eu dou um toque na Correio a partir de 12 peças Foca Agora foi, né? Deu pra pegar Olha, minha loja Lindíssima 112T no térreo E essa saia matou Maravilhosa Obrigada Vamos começar R$39,99 R$49,99 R$49,99 R$89,99 Conjuntinho O vestido midi Canelado R$39,99 Ah, peraí Aqui é um conjunto Calça com a blusa R$89,99 Ali já é separado R$39,99 R$49,99 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 A calça Aqui o vestido Tá o preço R$39,99 Aqui é uma lãzinha, né? Isso, manguinha princesa R$45,99 E a calça De couro com pérola R$59,99 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 A jaquetinha R$59,99 R$39,99 E essa calça R$59,99 Tá, ali já não é, né? Ou é? R$39,99 Essa linha E R$39,99 Mesmo preço E tem a garrafinha Que ela tem outras cores R$29,99 E os tamanhos? Trabalhamos com o PMG PMG Que vai vestir até 1,42? Até 1,42 Deixa eu mostrar Maravilhosa Linda Essa calça que ela está? R$59,99 R$59,99 E a blusinha? R$19,99 R$19,99 Olha que linda E o cartãozinho? Já mostrei? Não, né? Deixa eu mostrar o cartãozinho Faz correio Faz entrega Faz tudo Para maiores informações E você chama no WhatsApp Chama no WhatsApp Tá, gente? Deu uma embaçada Dá um toquinho R$19,99